Então, amigos, estou em Curitiba. Como se chama este parque? É o Bosque do Alemão. Bosque do Alemão. Ah, German Forest. E você... eu não sei muito da história de Curitiba. Você me pode cantar algo? Eu só sei que aqui o clima é mais frio. É, em Curitiba a gente brinca, na verdade, que fazem todas as estações no mesmo dia, né? Porque às vezes de manhã cedo está frio, aí na hora do almoço está um calor, depois chove. Então, Curitiba realmente tem as estações bem marcadas, diferente de vários lugares do Brasil. Aqui chega a fazer frio mesmo no inverno, esse inverno chegou a fazer zero grau. Então, tem muita gente que não imagina que no Brasil possa fazer frio, mas aqui no sul faz. E aqui em Curitiba a gente teve muitos povos europeus que vieram, né? A principal colonização aqui foram de povos europeus. Então, a gente teve muitos italianos, muitos alemães, ucranianos, poloneses, muitos. E Curitiba é uma cidade que tem muitos parques, a gente tem uma área verde muito grande. E muitos parques e praços da cidade fazem homenagem a esses povos que se mudaram pra cá. Então, esse parque aqui é o Bosque do Alemão, né? Em homenagem aos alemães. A gente tem o Notingui, o memorial ucraniano, que é em homenagem aos ucranianos. A gente tem um outro bosque de Portugal, tem a Praça da Espanha. Então, a gente tem vários pontos da cidade que homenageiam essas pessoas que se mudaram pra construir Curitiba. Essa cidade, quantos anos tem? Curitiba... 500? Não, tem 300 e... não sei exatamente, deixa eu ver. O aniversário da cidade é 29 de março, mas quantos anos exatos? Vamos ver. Hace calor. Tem, é, hoje tá muito quente. Acho que 30 graus. Curitiba tá com 327 anos. Ah, então, não tá na costa. É, não tá na costa. Só que foi feito depois. Exatamente. Sim. Como, por exemplo, as cidades litorais, tem como 500 anos. Exatamente. Ali, ó, parte da Bahia, Rio de Janeiro, Nordeste, enfim, São Paulo, são locais mais antigos. Os outros, que nem você falou, o pessoal foi chegando e foi desbravando um pouco depois, né? Você, como se chamam as pessoas desse estado? Quem nasce no Paraná, Curitiba é a capital do Paraná. Então, quem nasce no Paraná é Paranaense, quem nasce em Curitiba é Curitibano. Curitibano, ok. Você é Curitibana? Eu não sou Curitibana. Ah, não? De onde você? Eu nasci no interior do Paraná. Ah... Então, eu sempre morei aqui, mas não nasci aqui. Entendi, entendi. Ah, é mais fácil o Paraná, Paranense, como, por exemplo, o Espírito Santo, Capixaba. É como o Rio Carioca. É, a gente tem também quem nasceu no Rio Grande do Norte, que é Potiguar. Mas, no geral, nos outros estados é parecido, né? Então, quem nasceu em São Paulo é paulista. Os outros estados é mais parecido, assim. Aqui diz uma... como mais... Não, não. O Paranáense, principalmente Curitibano, é muito forte o E. Então, se você ver um Curitibano típico falando, ele vai falar Leite. Leite. O Curitibano, ele pronuncia muito forte o E no final das palavras. E a gente tem uma influência também, não todas as pessoas da cidade, mas de um R muito forte. Então, tem gente que fala Porta, que é mais do interior, mas tem muita gente aqui em Curitiba também que fala desse jeito, ó. No Rio Porta, Leite. Exatamente. Mas... Eu falo Leite. Mas tem muita gente na cidade que fala Leite. Ah... Aqui tem muito... Like... Insects. Flying. Ah, tem alguns. É porque é verão, né? É. É verão e tem muito mato, então... No meu quarto, sim, tem muito. É? Tem bastante. Mas não tem mosquitos? Quase não tem. Ah, tem. Ah, sim? Eu ainda não sei. Tem. Na minha casa tem. É dar uma andada por aqui pra ver. Você sobe e depois dá pra você ver a cidade lá de cima. No meu quarto. É um grande parque. Um pequeno. Não é bom. 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 Então aqui é o... Naoau... Naoau... Para ser gringo. Porque aqui tem... Muitos brancos. Curitiba é uma cidade que tem muitas pessoas brancas. Santa Catarina também tem muita colonização alemã. Então aqui... Principalmente em Santa Catarina, você passa bem como local. Hum... Porque o Brasil também é um país tão grande, né? A gente tem povos de todos os tipos aqui. As pessoas são muito misturadas. Então claro que em alguns lugares, né? Você vai ter mais... Dependendo da colonização, você vai ter mais. Um tipo, mais de outro. Então aqui é comum... Dizer as pessoas... Boa tarde, bom dia. Sim. Como na rua. Sim. Sim. Muito comum. Porque no México é muito comum. Mas... Quando eu cheguei para o Brasil... São Paulo... Ninguém fala, ninguém diz... Boa tarde. Ah, talvez por ser uma cidade muito grande, né? É... Pode ser. É uma cidade muito grande, que as pessoas sempre estão com pressa. Pode ser que as pessoas não façam tanto isso lá. Mas pra mim é comum, assim, quando eu cruzo com as pessoas, enfim... É comum cumprimentar. É... Eu gosto... 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 Gosto disso. Ah, é bom, né? Sim. Isso é bem diferente da Rússia. É... Porque... Isso existe muito em Vitória. Que as pessoas falam muito... É, porque Vitória é uma cidade bem pequena, né? É... Eu acho que deve ser uma das menores capitais do Brasil. Eu fui pra lá uma vez só. Sim. Eu tenho uma amiga que mora lá. Mas... É... Eu achei a cidade bem pequenininha, assim. Acho que ela tem trezentos e poucos mil habitantes, só. Hum... Gostou? Eu fiquei muito pouco, na verdade. Porque eu fui... A gente ia pro interior de Minas Gerais. Então eu cheguei de avião em Vitória. Mas a gente já ficou, acho que só um dia e meio, assim. Um dia e meio? É... E a gente já pegou o carro pra ir pro interior de Minas Gerais, né? Ah... A gente ia pra casa da mãe dessa minha amiga. Mas pelo que eu vi, eu gostei da cidade. Achei uma cidade bem ajeitadinha. É... Ali no bairro que eu fiquei, que eu não vou saber qual é. Mas tinha uns parques, era bem ajeitadinho, assim. Ah... Achei bonitinho. É uma cidade pra ter uma família. Uma boa cidade. Tem muitas montanhas. Eu fui a um bairro com muitas vistas boas. Mas logo me diziam que eu fui a uma favela. Ah, mas não era perigoso nem nada. Não. É como... Você sabe que a favela lá é como muito moderna. Então... Tem infraestrutura. Tem bicicletas. Uhum. Então... Não me sentia tão perigoso. 3 milhões? Mas é uma cidade tranquila. Você tem... Como você diz? Ancestors da Europa, também? Eu tenho português e italiano. Ah, italiano. Mas com certeza eu tenho também, assim, indígena. Ah, só que a gente não... Eu quero saber pra onde que passa pra essa vida, né? É algo como... A vitória. Sim. Bruxerias. Expo, aqui é uma biblioteca. Ah, eu sei. E tem, tipo, filhos da escola, que vêm aqui para ouvir histórias. E tem alguém... É... Ah... Eu estava procurando o supermercado, mas tudo estava fechado, mas é a primeira vez em Brasília que eu passei e o ar se sente limpo. Como, o cheiro é como uma árvore. Eu não sei se está em todo lugar em Curitiba, mas na região onde eu moro, é assim. Eu não posso dizer que está em todo lugar. Eu acho que é a parte mais verde da cidade. Mas é uma cidade que é mais saudável, eu acho, que não todas, mas outras cidades do Brasil. Eu te disse que essa cidade é a cidade mais verde do mundo. Não, eu só acho que isso é exagero, não sei. Não chega tanto lá. Não? Mas é uma cidade que tem bastante área verde. É. E aí, você está com um canal de YouTube em português agora? Português, Espanhol, Inglês. Meu Deus. Muita coisa. Russo também. Você tem Russo também? E estou pensando em fazer vídeos em francês também. Você fala francês? Agora eu vou fazer legendas. Sim. Você tem que começar a aprender. Então, eu espero, eu acho que no topo você pode ver tudo. Então, sim. Como, vai ter uma boa vista. Sim. Mas comandos não tão legal. Não sei se é possível. E depois de Curitiba você vai pra onde? Ainda não sei. Acho que em Salvador. Nossa. Sim. Por que você não vai pros lugares mais perto e depois você sobe? Não, eu te disse que não planejei viajar pra Curitiba. Mas eu queria ficar mais tempo em Vitória, mas não tinha apartamentos. E Curitiba, vou pra Curitiba foi o mais barato. Mas cheguei e estou gastando. Que bom. É. Você gosta de lugares mais calmos ou mais agitados? Meio. Meio? Sim. Tipo, em Vitória é muito calmo. Sim. Então, não sei. Eu preciso de mais movimento. É. Que agora é esse começo de ano. Ou você vai pegar muito movimento nas praias, porque todo mundo está de férias. Ou muito sossego na cidade quando as pessoas saem pra tirar férias. Você me disse que vai viajar. Eu? É. Acho que é Recife. Eu já fui pra Recife. Ah. Já fui. Já fui e já voltei. Já voltei no começo de dezembro. aqui. Você já tem fotos aqui? Só tenho fotos? Sim. Já aqui? Ah... Não sei. Você quer fotos? Não. Segura? Aham. Não gosto muito disso. Tem que aproveitar. Sou um bom fotógrafo. Sou uma roça tímida. Tímida? Para fotos? Eu sou. Tímida. 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 Para alugar? Ah, para alugar. Para alugar. 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 To rent. É isso? To rent, yeah. Alugar. É muito barato. É muito barato. Em comparação com o Rio. Ah, é. Aqui é bem mais barato. Rio e São Paulo. Acho que é como Salvador também. É, eu acho que o Rio é ainda mais barato que São Paulo. Porque você tem menos opções de bairros. Hum, pode ser, pode ser. No Rio tem muitas pessoas, como assim, muito barulho. É. O Carioca é extrovertido. Fala alto, gosta de festa. Oh, wow. Aqui tem muitas, muitas pessoas. Oi? Aqui tem... I'm talking in Spanish. Aqui tem muitas pessoas tomando fotos, caminando, passeando. Ah, hoje é sondagem. Sim, é sondagem. Ah, sim. Talvez no dia ocupado, não tem muitas pessoas aqui. Sim, não. Tem muitas pessoas aqui. Tem muitas pessoas aqui. Mas também tem frio no Brasil. Tem frio no Brasil. Tem frio no Brasil. Tem frio no Brasil, então muitas pessoas... Ah, sim, sim. Tem frio no Brasil. Tem frio no Brasil até que dia? Tem frio no Brasil. Ah. 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 Tem frio no Brasil. Ah. Ah. Em Rússia, as pessoas trabalham no 31 de dezembro, mas desde 1 de junho até 10 de junho ou 14 de junho, as pessoas não trabalham. Então, 10 dias ou 2 semanas de vacação. É um parque muito legal. É um parque muito legal. Eu ainda estou tentando entender se eu precisava para a praia ou se eu precisava para a praia. Porque aqui são as ruas e as flores. Sim. Mas você vive em Cancun. Você tem um ano lá e não foi para a praia. Eu fui para a praia uma vez por mês. Ou talvez uma vez por dois ou três meses. Para mim Curitiba é muito moderno. É, Curitiba é uma cidade para o Brasil moderna, bem desenvolvida. É uma boa cidade para morar. Mas você não sente falta na praia? Ah, não muito. Quando eu sinto, eu pego o carro e vou para a praia. Por exemplo, no inverno você pode voltar na Otáguar para o Nordeste. É, pode. Uma semana, algo assim. Exato, porque tem alguns lugares do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro para cima, onde faz calor o ano inteiro. Não existe inverno, não existe frio. Lá normalmente no inverno chove. Então é uma época que é chuvosa para eles. Mas não faz frio nunca. O frio deles é 20 graus, 23 graus. Isso é o mais frio que chega a fazer. Também para mim, 20 graus é frio. Para você já é super calor, né? O verão russo. Não, é frio. Agora sim. Agora você se acostumou. Quando você mora no México, no Cancún, 20 graus é frio. Quantos graus fazem lá normalmente? Em Cancún, 29, 32. Ah, é bastante. Sim. Bem quente mesmo. Acho que é que nem o Nordeste aqui. É, quase. Curitiba está bem perto da Serra do Mar. Que foi o que eu te falei para você pegar o passeio de trem, né? Para você ver como é que é isso fazer. É, mas aí tem muitos cachoeiros. Ok, nós chegamos ao parque... Unilibre. Unilibre? É. Ok. Quantos... Quantos parques tem Curitiba? Ah, não sei. Vários. 100? Tem vários. Não sei quantos. Estava olhando no Google e tem pelo menos 30, 20, 30. Tem muitos. É, tem muitos. É. Principalmente nessa área da cidade, né? Que nem eu falei. História com mim em Curitiba e Jalapa. Porque eu não deveria ir para Jalapa. Eu fui lá, na verdade, na mesma hora, em torno de Natal. Ok. Tudo foi fechado. Sim. E, por chance, eu fui lá. Eu era para encontrar um amigo, mas ela não veio. E eu estive lá. Um amigo mexicano? Sim. Um amigo mexicano. Sim. É. Oh, uau. Eu não esperava ver isso. Não esperava isso. Eu só tenho uns lugares surpreendentes aqui no meio da cidade. Parece que você está no meio de uma cidade de 3 milhões de habitantes aqui. Não, né? Não. Mas você não pode nadar aqui, não? Ah, não pode. Só os animais podem. Se você quiser, a gente pode subir aqui, porque tem a vista lá de cima também. Nossa. Esse é um parque... Eu não sei nem se é um parque, né? Assim, ele é bem pequeno, mas é uma vista bonita aqui também. Eu não esperava ver uma montanha. Ou um lago. Na área da cidade, a gente tem alguns lugares que a gente chama de pedreira, né? Que são esses paredores de pedra. Sim. Eu gosto muito de tudo verde, Curitiba. Você gosta? Eu gosto muito. Como é o nome da cidade que você mora na Rússia mesmo? Ríbenz. E é perto desse? É... Iraslavl. É, você não conhece nada na Rússia, então não vai adiantar nada. Móscão. Perto de Móscão. Ok. Perto, tipo... Cinco, seis horas. Ok. Em ônibus. E você não sente saudade da Rússia? Não. Só no ano de novo. Ok. Porque... É uma família. Uma família. Você tem irmã ou irmã? Sim, tenho irmã. Sim, irmã e irmã. Sim, irmã e irmã. Tenho 25 anos. E quanto tempo é? Eu tenho a mesma idade que você. Ok. 22 anos. Quando foi seu aniversário? Foi em novembro. Ah, novembro. Sim. Então você se tornou 30 anos em novembro? Sim. Eu quero dizer 22 anos. Mas é engraçado porque muitas pessoas dizem Oh meu Deus, você é 30 anos. Você não parece que você é 30 anos. Minha é em abril. Ok. Então pronto você vai ter 31 anos. Sim. Mas é engraçado porque apenas estou começando minha vida. Como... Take... Conscious decisions. Você sabe? Ou não tanto. Ou não tanto. Porque antes eu estava deixando... Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que eu queria procurar. Mas agora eu estou começando a fazer o que eu gostaria. E por que você decidiu fazer o russo? Primeiro de tudo foi frio. E... E... Na mesma hora, eu sempre... Eu sempre me dizia... Que este ano será o último ano em russo. Mas... Todo ano de novo... ...como... Então, finalmente, eu saquei em Rússia e, na verdade, eu fiquei meio depressa em Rússia os últimos anos lá, porque não tem sol e muito... Isso deve ser super difícil. Eu acho que como seria isso depressa? Então, em vinte, especialmente, não tem sol. Então, você acorda em 7 ou 8 da manhã, o sol só chega em 8. Mas mesmo no verão? Não, no verão nós temos muito sol. Mas no verão tem 3 meses. Então, 3 meses de... Não fica mais calor? Talvez 1 mês. Ok. Mas calor em Rússia é tipo 25 graus. Ok. Obrigado. Essa visão é incrível. Obrigado. A gente não tem um comprimento. Ok, mano. Ok. E a gente vai aqui. Um, segura! A gente não vem aqui. não é muito, mas para os quais que eu vou tomar depois, às vezes, para exercício na verdade, há um parque, que é apenas um bloco de meu lugar então é muito fácil quando eu vou exercício, eu vou lá ah, legal mas esse e o outro, é mais como quando há alguns turistas na cidade você levou eles? sim, porque aqui você não pode exercício, é mais para a vista então você tem muitos turistas que vêm aqui, que você levou para lugares? não é muito, mas quando eles vêm, eu levou eles para esses lugares o que aconteceu? um grande burro que apareceu na minha mão você disse que não havia burros, eles estão aqui não, eu disse que há muitos deles não há mosquitos, eu disse? sim, mas há mosquitos eu disse que o meu pai viu. ae, acorda, velho ae, acorda eu vou tirar uma foto, não? Sim, definitivamente eu gosto da Curitiba. Que bom! Curitiba não é uma cidade turística assim, mas é uma cidade muito boa. É. Mas que pena que você não pode nadar. É, não, não pode. Acho que não tem nenhum lugar em Curitiba onde você possa nadar na água. Olha aqui, está tão linda. Câmera. Hã? O cara estava olhando a minha câmera, não sabia o que era. Isso. Está bem pequenininha, né? É. 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 É.